Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o Gustavo no canal Tecnotrônica e nesse vídeo eu vou trazer a sequência de como trabalhar com o Proteus. Eu estou fazendo uma série de vídeos com vários projetos diferentes para vocês irem aprendendo a colocar os componentes, criar os circuitos e testá-los aqui no Proteus. Depois nós vamos também, dentro do Proteus, aprender a fazer placas, layout das placas de circuito impresso. Então primeiro nós vamos fazer alguns exercícios, alguns projetos com circuitos e testes e depois nós passamos para a confecção de layouts. Então nesse segundo projeto que eu queria trazer para vocês. Ah, um lembrete, quem ainda não assistiu o primeiro vídeo eu vou deixar o card dele aqui da parte 1, onde eu mostro como entrar aqui no Proteus, quais são os componentes. Então esse daqui é o módulo ISIS do Proteus. Lembrando que nós temos dois módulos, o ISIS e o Ares. nós estamos trabalhando primeiro com o módulo ISIS. Você pode também depois fazer no seu software, no seu programa, no módulo ISIS, o que eu estou fazendo aqui. Então vamos colocar alguns componentes para esse projeto 2. O primeiro deles é a bateria. Vamos colocar aqui Cell e vamos achar a bateria. Vejam que nessa lista nós temos também um outro, o Battery, que é um dispositivo que pode ser colocado também. Vamos dessa vez colocar esse para vocês verem que é a mesma coisa. No primeiro projeto eu coloquei esse Cell, nesse segundo vamos colocar o Battery. Vamos colocar OK. Ele está aqui. Vamos colocar um resistor. Vamos colocar um resistor. Vamos colocar um resistor pequeno de 0,6 watts. Por que eu escolhi esse? Porque depois quando nós formos fazer lá as plaquinhas, esse daqui é o mais adequado para nós colocarmos. Vamos colocar um de 220 ohms, 220E. LED. Vamos escolher aqui um LED. Como eu mostrei no primeiro projeto, nós temos vários LEDs aqui. Eu não posso usar esse que é um genérico que não consigo testar depois. Então vamos usar dessa vez aqui um LED Blue. Vamos dar um duplo clique. Se eu clicar aqui em OK, eu fecho essa janela. Como eu quero colocar mais alguns, então eu coloquei a bateria, o LED e o resistor. Vamos colocar agora o botão. Na outra vez eu coloquei no projeto 1, eu coloquei uma switch, que é uma chave. Vamos colocar um botão agora. Vou colocar esse aqui, Active. aqui. Vejam que no meu aqui, já aparece um desenho que eu criei para protoboard. Então aqui é o desenho que aparece, vai aparecer, desculpa, eu falei protoboard não. Para a placa de circuito impresso, quando eu for fazer o layout. Aqui, quando eu entrar no Ares, que é o módulo que eu faço as placas, é esse desenho que vai aparecer lá. Então, se eu escolher algum outro, esse aqui é um outro desenho que eu fiz. Então tem vários aqui que podem ser usados. Então vamos usar esse segundo aqui, que fui eu que criei ele também. Vamos dar um duplo clique. Agora está faltando para esse segundo projeto, um potenciômetro. Aqui, no Proteus Isis, nós temos que escolher um potenciômetro que nós vamos usar lá na prática. Então eu vou escolher aqui, press, vai, vamos ver se aqui aparece não. Então, deixa eu lembrar aqui, eu posso escolher aqui também, resistores, resistors, que é aqui, eu venho aqui, variável, é subcategoria, na categoria eu coloquei resistores, na subcategoria variáveis. Aí aqui, eu posso escolher um fabricante, que é o manufacturer, mas eu vou olhando por aqui, ó, isso aqui é o desenho dele no Ares. Então eu vou andando aqui para achar o que mais se adequa ao que eu quero. Olha, olha um detalhe, aproveitando aqui, vejam que quando eu tenho esses vermelhinhos, mostram que é SMD. Olha aqui na descrição dele, ó, SMD são aqueles componentes que são miniaturizados. Então para os nossos testes, para os nossos projetos futuros, nós não vamos trabalhar com SMD, nós vamos trabalhar com componentes discretos que você acha aí em qualquer lugar, em qualquer loja, que você consegue trabalhar. Então aqui, ó, olha, eu achei um aqui, que é um trimpote. Deixa eu vir aqui, aqui, ó, é desse tipo que eu quero, ó, que tem esse formato aqui, que é o potenciômetro que eu vou usar. Vamos pegar um de 1K, ó, tá bom, vou pegar um de 10K, ó, o potenciômetro tem 10K, dou um duplo clique, trouxe ele aqui. Então eu estou com todos os componentes. Vejam que é importante eu escolher aquele que depois eu vou comprar e vou usar para fazer a minha plaquinha. Não adianta eu colocar um outro qualquer, esse aqui, por exemplo, que depois eu não vou conseguir trabalhar com ele por ser um componente SMD. Então eu tenho que escolher um tipo que eu possa trabalhar depois. Então eu vou dar um OK aqui, para fechar. Opa, veio um outro aqui, ó. Veio esse segundo aqui que eu não quero. Deletar ele. Delete. Vou colocar agora, estou com todos os componentes, olha, está vendo que essa grade aqui serve como parâmetro para eu colocar os meus componentes. Vou começar colocando a bateria aqui. Vou dar um zoom aqui para facilitar, ó, dar um zoom. Vou colocar o botão aqui como o segundo componente. Agora eu vou colocar o resistor. Vou colocar aqui o potenciômetro. Deixa eu trazer mais para cá. Vou usar o mais aqui do meu teclado para virar ele. E vou colocar por último o LED. Vou colocar ele para baixo aqui. Para não ficar muito grande, vou trazer esse botão. Algumas vezes, ó, você vai tentar pegar o botão, ele não consegue capturar ele. Então, usa o botão direito do mouse, drag, object. E aí, vamos colocar ele aqui. Colocar ele aqui. Vou trazer o meu resistor aqui mais para perto. Vou trazer o potenciômetro. Vou trazer o meu LED. Veja que esse aqui é chatinho de pegar ele, ó. Eu posso selecioná-lo assim também, ó. Tem diversas formas aí que você pode mexer. E agora eu vou fazer a ligação. Veja que a bateria aqui está uma bateria de 9 volts. Eu vou trazer uma bateria. Vou colocar aqui 5 volts. Vou diminuir um pouquinho. Ok. E agora, vou fazer um teste. Vou dar o play aqui do meu Proteus. Vou clicar em play. E vou ligar o botão. Para ver se acende o meu LED. Veja que eu tenho que segurar ele aqui. Se eu clicar aqui, ele fica ligado. Hum, está vendo? Esse potenciômetro que eu coloquei aqui. Veja o que aconteceu. Eu não consigo testar. Ele não tem, não é um componente que eu consigo variar a resistência dele. Para eu usar lá no Ares, é o correto. Mas aqui para o teste, não funciona. O que eu tenho que fazer? Vou dar um stop. Para que eu consiga testar, eu tenho que colocar um potenciômetro que eu consiga variar. Então, vamos voltar aqui, ó. E vamos escolher um, que é o POT-HG. Está vendo que ele está aqui como ativo, ó. Mas eu não tenho ele no PCB Pack. Eu não tenho um desenho dele para eu colocar na placa de circuito. Lá no Ares. Mas eu vou escolher ele aqui. Vou dar um duplo clique. Está aqui. Vou dar um OK. Vou colocar ele aqui para a gente poder testar, ó. Deletei as linhas, as conexões. Vou deletar o objeto. E vou colocar aqui esse meu potenciômetro que me permite fazer os testes que eu preciso. E vou colocar aqui para a gente poder testar, ó. Agora eu vou fazer um teste. Vejam que ele está acendendo. E conforme eu mexo aqui para um lado ou para o outro, vai variar o brilho desse LED aqui, ó. Veja que está diminuindo o brilho conforme eu vario. E desse lado ele aumenta o brilho do LED. Por que que isso acontece? O potenciômetro é um resistor variável. Esse pino central, ele em relação aos terminais laterais, ele tem uma resistência variável. Entre esse terminal e esse terminal, eu tenho uma resistência fixa. Mas entre o terminal central e um terminal lateral, eu tenho uma variação da resistência aqui. Esse potenciômetro está como 1K. Vamos fazer o seguinte. Vamos testar aqui. Vamos editar ele aqui. Edit propriedades. Ele está como 1K. Vamos colocar de 10K, que é 10.000 ohms. E vamos testar novamente para vocês verem. Que agora... Eu consigo variar mais o brilho dele ainda, chegando até apagar. Então, eu vou diminuindo aqui. Com 0%, eu não tenho nenhuma resistência entre esse terminal lateral e esse terminal central. Se eu variar desse outro lado, eu vou aumentando a resistência até 34% de 10K, que é 340 ohms. Se eu for aumentando, ele chega a apagar quando eu tiver 5K. Por quê? Porque a corrente que passa por esse circuito, quanto maior a resistência, menor vai ser essa corrente. Quanto menor a corrente, o LED vai brilhar menos. O LED precisa de uma corrente em torno de 20 miliamperes para brilhar adequadamente, num brilho padrão. Nós fizemos lá no outro projeto, a colocação de um amperímetro. Vamos fazer nesse também. Venho nessa ferramenta aqui. Vamos parar a simulação primeiro. Vamos pegar aqui, nessa ferramenta. Vou pegar esse DC um amperímetro. Vou trazer ele aqui. Vou deletar. E vou trazer minha bateria para cá. Para ficar bem legal. Vou trazer minha bateria mais para cá. E vou fechar o circuito novamente. A medição de corrente tem que ser sempre em série no circuito. Deixa eu desligar aqui que estamos atrapalhando. Bom, eu coloquei ele aqui então. Fechei o circuito novamente. Para que eu conseguisse fazer a medição. Eu vou ajustar primeiro aqui o amperímetro para miliamperes. Porque a corrente que passa aqui no circuito, para acender o LED, ela vai ser da ordem de miliamperes. Então, o que eu faço? Eu venho com o botão direito do mouse, edit propriedades. E mudo aqui o range para miliamperes. Ok. E a corrente que está passando agora aqui, eu consigo medir. Então, vamos lá. Vamos dar um play novamente. Vejam que ele já está mostrando que tem uma corrente aqui de 0,54 miliamperes. Com o meu potenciômetro em 10K. Então, eu tenho 5K de resistência entre esse terminal lateral e o central. Mais o 220 Ohms. Esse resistor aqui, a função dele, é proteger o meu circuito quando eu zerar essa resistência do potenciômetro. Para não ficar uma resistência nula no circuito só com o LED. Isso poderia queimar o meu LED. Então, vamos agora variar aqui. Conforme eu vou diminuindo a resistência entre o terminal central e o lateral, a corrente vai aumentando. Olha, vejam lá. Já começou a acender agora o meu LED. Bem fraquinho, 30%. Eu tenho 3K de resistência. Mais o 220 já vem uma corrente de 0,88 miliamperes. Aqui no meu simulador, ele já mostra que começa a acender o LED. Então, eu vou diminuindo mais um pouco. 20%, ou seja, 2K já tem uma corrente de 1,27 miliamperes. O LED já vai acendendo mais. Vamos colocar aqui agora. 10%, eu já tenho uma corrente de 2,3 miliamperes. E o LED já acende um pouco mais. 5% eu tenho uma resistência aqui de 500 Ohms. 2,2 miliamperes mais 220 Ohms. E o LED já está acendendo. Porque nele está passando 3,88 miliamperes. Se eu zerar, é como se a resistência do potenciômetro não existisse. Realmente não existe, né? É como se o potenciômetro não existisse. Não tenho nenhuma resistência entre esse terminal lateral e o terminal central. Eu só tenho essa resistência de 220 Ohms. Portanto, eu tenho uma corrente de 12,6 miliamperes. E se eu mudar a tensão da bateria? Quanto maior a tensão da bateria, vou parar aqui. Vou editar a propriedade. Vou colocar 6 volts, por exemplo. Vou aumentar um pouquinho aqui a tensão. Vou dar um play. Olha para quanto foi a corrente. 17 miliamperes. O LED vai acendendo mais forte. Vou parar novamente. Vou aumentar aqui para 9 volts. Ok. Se eu der um play, já vem para 30 miliamperes a corrente que está passando aqui no circuito. Vejam aqui. Quanto maior a tensão, maior a corrente para a mesma resistência que eu deixei ela fixa. Claro que se eu for subindo aqui, para 10 por cento, agora 9 volts eu tenho 5,56 miliamperes. Se eu for aumentando a resistência do meu potenciômetro, 25 por cento, vai caindo a corrente que está passando, o LED vai acendendo menos, o brilho dele vai sendo menor. Então, a função do potenciômetro é justamente controlar o brilho desse LED com a variação da resistência e, consequentemente, a variação da corrente que passa no circuito. Então, esse é o segundo projeto nosso, agora com a colocação de mais um componente aqui, explicando a função dele, que é o potenciômetro. Ok. Então, é isso pessoal, espero que vocês tenham gostado. No próximo vídeo eu vou fazer um outro projeto, usando também um potenciômetro, colocando dois LEDs. Nós vamos, aos pouquinhos, fazendo projetos mais complexos, para vocês irem acompanhando passo a passo, essa playlist que eu vou criar, e aprendendo a mexer com o Proteus, entendendo a função de cada componente. Tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Se ficou alguma dúvida, coloca aí a dúvida nos comentários, que eu vou procurar responder. Coloquem sugestões aí de circuito que vocês queiram. Se for possível, nós inserimos aí na sequência dos projetos. Se gostou, deixe o seu joinha aí, compartilha, que é muito importante para o canal, para que ele possa crescer, atingindo mais pessoas, trazendo aí conhecimento e informação para todos que gostarem de eletrônica. Beleza pessoal? Se você não for inscrito, se inscreve aí no canal e ativa o sininho para você receber notificação de novos vídeos. Ok? Obrigado pessoal, até a próxima.